Vamos falar de moda, vamos falar dos metalizados. Aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, aqui com a Mames. E pra falar desta grande tendência, a gente vê aí em vitrines e mais vitrines, os famosos metalizados. O que são os metalizados? São aquelas peças que vêm com brilho? É, Lelinha, a moda é um universo maravilhoso, né? Porque é muito diversificado. Os metalizados vieram com brilho, sem ser aqueles bordados, com paetês, aquilo que já vem sendo usado há muito tempo. Hoje nós estamos mostrando pra vocês os tecidos metalizados. Eles foram feitos também em camisetas, em vestidos curtos, até em roupa esporte. Mas nos vestidos de festa, nos vestidos longos, ficam lindíssimos. Porque à medida que você se movimenta, eles vão mudando até a tonalidade. Olha, falando em tonalidade, é importante a gente falar disso também. Muita gente acha que os metalizados são os prateados, os dourados, mas eles podem vir em várias cores. Exatamente. Eles vieram em várias cores, porque o metalizado, ele também veio sofrendo, assim, uma leitura nova, diferente. Então, tem metalizados, por exemplo, como nós vamos mostrar pra vocês. Em prata, que à medida que se movimenta, ele também muda o tom de prateado. Depois tem um dourado, que puxa pro bronze. E tem as cores, tem vermelho, tem azul, tem amarelo, que fica muito bonito. Então, você está com brilho, sem usar aquele vestido formal bordado. Falando em cores, os vestidos, os metalizados, muita gente acha que é o prate somente, que metalizado é o prateado e o dourado. E não, eles vêm em várias cores. Exatamente, eles vêm em várias cores. Então, hoje a gente tem metalizados em azul, que com modelos diferentes também, né, Lely? Alguns tem drapeado, outros são mais lisos. Mas são vestidos que à medida que você se movimenta, este, por exemplo, em azul, ele muda o tom do azul. E você veja que na hora que você muda, esse tom, é um tom de vermelho, parece um pink, um rosa, lindíssimo. É o mesmo modelo do azul, mas em outra cor e parece outro vestido. Ele fica totalmente diferente. Quando você muda a cor do vestido, ainda que o modelo seja o mesmo, ele faz muita diferença. Agora, falando em modelo, vamos falar desse outro modelo, que é um tom de bronze. Exatamente, esse é um tom de bronze, que ele é dourado e bronze ao mesmo tempo. O busto juntinho ao corpo, a saia ampla, e ele é um vestido que, metalizado, é completamente diferente dos outros. Agora, olha esse, é prata? É, esse outro é prata, né? Mas ele é um prata que se confunde com nude, com bege. Então, no metalizado, eu insisto, ele também fica diferente. Agora, vamos lá. Estes vestidos, nos metalizados, eles acompanham a grande promoção de festa da Louvre, do segundo piso? Exatamente. Eles fazem parte desse segundo piso, que é todo em festa e todo o piso superior, com 30% de desconto, para você dividir em 10 vezes. Quer dizer, é fantástico. Você escolhe o vestido de noite que você gosta, em muitas cores, em todas as numerações, e faz em 10 vezes, com 30% de desconto. Tudo isso você encontra aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José.